Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito E eu queria deixar um grande salve pra galera que participou deste vídeo Os olhos de Danilo, o Lucas Pantaleão, o Alisson também E pra fechar também o Luiz Henrique e o Marcelo Então um grande salve pra vocês, molecada, é nóis Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais uma abertura de baús Hoje na conta do Danilão, aí grande salve Danilo Ele que é do meu clã, quer dizer, do clã do Didi, que é no caso o meu, que é no caso o nosso Ele juntou alguns baús aí, temos baús da coroa, baú grátis, baú épico, baú lendário Temos aqui também o baú do desafio clássico de 12 vitórias Parabéns moleque, muito bom hein? Caramba, você é melhor que eu Então é isso aí, vamos começar a abrir aqui alguns baús Vamos começar a abrir um baúzinho de prata, show aqui pra vocês Gigante Ele não falou qual carta lendária ele quer tirar, tá? A gente vai ver depois aqui qual carta que ele tem E ele tem 4 mil troféus já hein Danilo, aí sim hein Aí sim hein moleque Estou chegando quase lá também, se Deus quiser e me abençoar aí Baú da coroa, vamos lá, vamos ver se a gente consegue um baúzinho da coroa aí, uma lendária Se a gente conseguir uma lendária no baú da coroa, o que não vai acontecer né Porque a vida é triste com as pessoas, a vida é cruel Vamos ver o que ele tem de lendária aqui galera Ele já tem o mago elétrico também, provavelmente ele deve ter conseguido no desafio então mano Ele não tem lava round, dragão infernal e spark Acho que a gente vai, acho que a gente consegue catar uma dessas três aí mano Vamos abrir aqui o desafio clássico pra ele Três mosqueteiras, goblins, lápide, bárbaro de elite e golem Nossa baúzinho do desafio clássico é bem zoado hein mano, meu Deus Bem judiado hein amigão Vamos aqui abrir agora o baú épico Três bruxas, cinco golems, cinco esqueletos gigantes e finalizando com sete pecão Nossa, bem ruim hein E agora pra finalizar vamos abrir o baú lendário Esse que nos dará uma carta lendária neste vídeo Vamos lá, vamos lá moleque, vem, 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 vem Spark, eu falei mano Essas são as cartas mais fáceis de tirar mano Lava round, spark, dragão infernal acho que nem tanto Mas spark é bem, bem fácil de tirar Spark, lava round O deck dele é isso aí pra quem quiser copiar ó Pra variar com barba de elite Se eu não me engano eu usei esse deck aqui no grande desafio Do... do Mago Elétrico Eu só troquei a mosqueteira pelo Mago Elétrico Foi mais ou menos esse deck que eu usei mesmo Agora estamos aqui na conta do Lucas Pantalhão Lucano Hero, grande salve aí Belo, belo ícone da... Um belo ícone também ali no... do clã, do bambuzão Vamos abrir aqui um baú lendário e o baú épico dele Lembrando pelo amor de Jesus Cristo Ele deixou eu gastar as gemas dele Que ele acabou de ganhar comprando a promoção da Arena da Selva Tá galera, então antes de você reclamar e encher o meu saco nos comentários, né? Por favor, a conta não é sua, então não reclame Vamos começar aqui pro baú épico Vamos ver o que tem de bom aqui Bebê Dragão X-Besta E... Príncipe E também Balão É, Balão é bom, cara Balão a gente tava até conversando nos últimos dias Balão a partir do nível 4 Eu acho que ele fica muito forte Galera, tem falado bastante aí depois daquele... Aquele buff que ele sofreu Vamos abrir aqui o baúzinho da coroa dele Gemas Hora de Servos Robins Lanceiros Tesla E finalizando com Golem de Gelo Ou seja, nada de bom Mano, eu podia tirar uma carta lendária no baú grátis, né velho? Eu nunca tirei, mano E finalizando Vamos ver só qual lendária que ele tem já Quer dizer que ele não tem Ele não tem Mago de Gelo Princesa Mineiro Lenhador Dragão Infernal Mago Elétrico E Spark Ele disse que queria o Mineiro Se eu não me engano Então vamos lá, Lucas Moleque Cruza os dedos Partiu Abriu aqui Vem, vem, vem Mago de... Cara, não é ruim não, viu? Mago de Gelo também é muito bom Vamos ver até o deck que ele tá utilizando aqui, ó Um deck de... Eu acho que se não me engano é um deck do Didi, cara Ou é... Eu acho que é o deck do Didi Que ele postou num dos vídeos dele Mas enfim Galera, estamos aqui agora na conta do Alisson Grande salve pra você, molecote Ele que é da gangue Tamo junto Vamos abrir mais alguns baús aqui Porque esse vídeo vai ser só abertura de baú E vamos lá Vamos começar pelos baúzinhos grátis aqui Goblin com darda Agora vai aparecer a rodo, né, velho? Vamos abrir a baú de ouro Nada de bom E aqui também ele liberou pra eu gastar as gemas Com um baú lendário que está na loja dele Deixa eu ver qual lendário é que ele não tem ainda Ele não tem cemitério Não tem lenhador e dragão infernal Então vamos tentar ganhar alguma dessas pra ele Vamos começar abrindo baú mágico Porque baú mágico, vocês sabem como é que é, né, velho? Vocês sabem que o baú mágico é pica Vamos ver aqui, cabana de goblins Fornalha Goblin com dardo Tá, aqui não vai vir lendária Pra variar, né? Nunca vem lendária quando eu vou abrir na conta dos outros Agora um baúzito super mágico 4 mil de ouro 20 goblins com dardo Ele não comprou a oferta, pelo que eu tô vendo aqui Ele não comprou a oferta do 10 Tem que sair mais uma época aqui, mano Ih, moleque Vai vir a primeira lendária, hein Vai vir a primeira lendária Vamos ver O que vai sair, mano Eu acho que vai sair, mano Eu tô sentindo que vai sair um dragão infernal, mano Nossa senhora, bicho O que é isso, mano? Eu sou muito mito Desbloqueamos a primeira carta Será que a gente consegue desbloquear mais uma pra ele? Agora tá faltando cemitério E lenhador Lenhador ele tem na loja Falta 3 mil de ouro Mas eu acho que ele não vai comprar Nesse baú lendário Eu tô sentindo que vai sair o cemitério, galera Mano, se eu acertar que vai sair o cemitério agora É sacanagem, velho Será que vai sair o cemitério? E partiu Vem o quê? Lava round É, só veio aéreo pra ele, né, mano Vem o lava round e o dragão infernal Bom, galera Então estamos agora na conta do Luiz Henrique Então, grande salve pra você, molecote Ele me mandou esta conta dele Com um baú mágico Ele falou Vini, você é muito sortudo Para ganhar lendárias em baú grátis Baú grátis, não Baú mágico Então vamos ver se hoje eu vou dar sorte pra ele Não sei se eu vou dar sorte, né, galera Porque vocês sabem que eu tenho uma sina Pra ganhar sempre baú mágico Bom na minha conta Na conta dos outros Eu nunca consegui tirar uma lendária Então vamos ver aqui Se a gente consegue tirar uma Ai, Jesus Se vier uma lendariazinha aqui pra nós Eu vou ficar feliz demais Goblins lanceiros Barba de elite Tudo depende dessa carta, galera Vamos ver o que vai vir aqui Tá, eu acho que não vai vir lendária, galera Infelizmente, mano Não foi dessa vez A gente tirou um bebê dragão pro cara, velho Infelizmente não foi dessa vez Bom, galera, estamos aqui agora Na conta do Marcelo Marcelo, grande salve pra você Ele também pediu pra eu mandar um salve Pro irmão dele, Felipe E pro amigo dele, Vanderlei Então, molecada Tá tudo salvada E hoje vamos abrir aqui, galera Ele juntou Só pra fechar com chave de ouro Ele fechou Ele ganhou Ele tem dois baús mágicos Um baú lendário Um baú da coroa O baú grátis Temos aqui também O baúzinho do clã Então vamos ver se a gente consegue Dar sorte pra ele Moleque Eu acho que a probabilidade De vir lendária nessa daqui É maior Porque tem dois baús mágicos, mano Então a probabilidade Do pai conseguir tirar uma Uma lendária É um pouco maior Não confesso que eu não Pode ser que sim Pode ser que não Não sei, né, galera Bombadeiro, tá Nada de bom baú Mano, eu queria tirar uma vez Uma lendária ao vivo Num baú de Uma baú da coroa Num baú da Deixa eu ver Baú da Baú do clã Pode ser também No baú grátis Melhor ainda Nunca tiro, cara Já tirei lendária No baú do clã Mas no baú do clã Não, no baú da coroa Só que eu não estava gravando Eu postei no meu Instagram Se você não segue lá Segue lá no Instagram Canal VGames No Instagram No Facebook E no Twitter Então segue lá já, galera Vamos abrir o baú do clã Também Que tá bem Tá bem mechuruca, né, galera Vamos falar real, mano Meu Deus do céu Antigamente era Porra, melhorzinho Tinha muito mais cartas Olha aqui as quantidades Cartinha que vem Ó a mendigueira Ó lá a mendigueira Nada de bom, mano Ainda vem um clone no final Pra acabar com a alegria da criança Nada de bom nesse baú Então vamos começar Abrindo os baús Mágicos dele Aqui, vamos lá Um baúzinho mágico aqui Ouro Zap Esqueletos Tudo depende das cartas Que vier Antes da penúltima Dependendo da carta Que vier Eu sei se vai vir Lendária ou não Tá, viu Bárbaros Não, não vai vir É, não vai vir Nessa primeira aqui Não conseguimos ainda Ver um tornado Que beleza, hein, cara Vamos lá Ele disse que ia ganhar Um cemitério, mano Vamos ver se a gente consegue Ganhar um cemitériozinho Pra ele aí Ouro Pensou ganhar um cemitério Na, na No baú mágico Jesus Ia ser muito foda Ia ser Muito foda Ih, moleque Nossa, trollou nós, velho Trollou nós, mano Porra, eu jurava que ia sair Nossa, trollou, mano Eu fico puto quando o jogo Me trola assim Num nível Um nível hard Agora vamos para o último baú Que é a lendária Vamos ver quais lendárias Que ele tem aqui Ele não tem ainda Cemitério Princesa Mago de Gelo Lenhador E o Mago Elétrico Porra, ele não tem As melhores cartas Que eu Pra mim As melhores cartas Princesa Mago de Gelo É muito bom De suporte também Pra atrasar as tropas Princesa também É muito boa Cemitério Pra ataque É sensacional E mineiro Também é muito bom Vamos ver o deck dele aqui Ele tá usando o deck De golem Com É O Barbo de Elite Padrãozão, né Como eu falei pra vocês aí Barbo de Elite É padrão, mano Vamos lá Sem enrolação Beleza Tivemos mais um mineiro Só porque eu falei Que mineiro É a melhor carta Que eu acho Junto com a princesa Pelo menos Elas sempre estão No meu deck Aí eu vou Tirar um mineiro Pra criança É muito azar Coitado O cara queria um cemitério Só, mano Bom, galera Então isso foi o vídeo Abrindo muitos baús Aí pra vocês Muito obrigado Os inscritos Que liberaram Entrando na conta E abrindo o baú Então é isso aí Não esquece Deixar seu like Se inscrever no canal Se você é novo Também Seguir nas redes sociais Canal VGames No Twitter Facebook No Instagram Então segue lá Na Twitch aí também Onde eu faço as minhas lives Então é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho